O Bahia se preparando para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, teve derrota na estreia, precisa vencer fora de casa. Uma derrota fora dos planos. Com um time sub-20, o Tricolor perdeu para o GQE na quarta-feira na Arena Fontenova pela estreia do Campeonato Baiano. E já tem que virar a chave. Domingo, no Carneirão, o foco é o Atlético de Alagoinhas. O adversário venceu o Itabu na fora de casa na estreia e vem motivado. Uma nova derrota deixaria o Bahia bem distante do G4 e aumentaria a pressão para os titulares que voltarão da pré-temporada em Manchester. Para esse jogo, a principal dúvida é a utilização do volante Diego Rosa. Vaiado pelo torcedor, o atleta passa por problemas psicológicos e chegou a fazer uma postagem ameaçando largar o futebol. O meia Leo Cittadini faz treinamento físico e ainda é dúvida. No mais, o goleiro Adriel, os laterais Caio Roque e André, o zagueiro Marcos Vitor, que fazem parte do time principal, continuarão sendo utilizados. Rogério Ferreira falou sobre o próximo duelo. A gente tem que seguir a nossa programação, entender quem sai do jogo, como sai do jogo. É um período curto que a gente vai ter de ajustes. Como eu falei, a preparação para essa partida foi de apenas dois treinamentos com todo mundo junto. E um desses treinamentos era véspera de jogo, ou seja, pouca coisa a gente conseguiria fazer. Agora a gente tem o repouso, entender a situação individual de cada jogador. Obviamente a gente já tem material, o Atlético Alagoinhas, a gente sabe o quanto forte é essa equipe. Agora a gente tem que entender como a gente vai se posicionar em relação a eles e buscar os jogadores que a gente entende que melhor estão no momento para desempenhar. Agora é esperar. Vencer é preciso para não se complicar na tabela de classificação. Pois é, o Bahia pressionado aí para poder vencer, porque pode ter que mudar seus planos caso perca duas partidas seguidas. E contra o Atlético de Alagoinhas, lá no Carneirão é mais complicado do que contra o GQ em casa, claro, mesmo com o GQ tendo feito uma boa partida.